Sente muito longe, me deixa louca Quero ouvir essa galera cantando Seguindo lá e rolando de amor cantar O poderão que vem de novo, quer dizer que morar Seguindo lá e rolando de amor cantar Minha liderança, eu quero chegar 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 I like and I like me I like and I like me I make my healthy Ainda, ainda, ainda Ainda, ainda, ainda Olha que está fora a gong poderá que está gostoso Na pessoa não pode mais parar Chegamos os períodos no sonoro Quero ver você Judicial Ngao sete sic Ngao sete licitado Ngao sete licitado C два da intuitively Vai andar daqui Chamba Ngao sete licitado Obrigada, 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 obrigada! Obrigada, obrigada! Obrigada, obrigada!